Criador, abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova com a presença da minha esposa Mariane. Criador, vos abençoe. Vamos abrir uma playlist nova no canal. Respostas aos comentários. Todos os comentários deixados aqui são importantíssimos para nós. É como se estivéssemos num grande grupo de pessoas trazendo, deixando informações, fazendo perguntas. Isso tudo é importante para o crescimento do canal e do grupo Sobrevivência nosso no Telegram e também no WhatsApp. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você não ativou o sininho, ative para receber os vídeos que nós temos postado aqui no canal. A maioria dos comentários que foram deixados por esses dias nós vamos comentar aqui e vamos deixar, como temos feito das outras vezes, algumas respostas e alguns comentários também. Respeitamos sempre a sua opinião, respeitando sempre a sua vivência, a sua jornada. O Elias deixou aqui para a gente, o irmão, o frango tem uma péssima alimentação. Verdade, Elias. Nós temos frango, aliás, galinhas aqui. Nós não consumimos a carne, porém nós consumimos os ovos, né? Mas nós temos aqui algumas galinhas no sítio e realmente elas comem de tudo que encontram pelo chão. Algumas pesquisas que nós fizemos, nós percebemos que acaba existindo um processo melhor dentro do organismo dela para a limpeza do que ela come do que do pato. Por exemplo, nós tínhamos uma pata aqui, ela acabou sumindo. Come de tudo também e ela até volta e meia, ela colocava alguns ovos, mas nós nunca comemos por conta de que se o pato já é considerado imundo, né? Sujo e a gente acabou evitando também de comer os ovos. Não comemos de jeito nenhum, né? O José, você deixou um comentário para a gente aqui na playlist Era Educação e Agora? Abrimos uma playlist nova e realmente você tem razão. Infelizmente nas escolas hoje os conceitos de família, eles são bem atribulados. Tem que ter muito cuidado com as crianças ao orientá-las. O irmão Jean deixou um comentário no nosso vídeo do Mutum, das aves que nós temos catalogadas aqui no sítio. As imagens são de câmeras aqui de dentro do mato, do nosso sítio. E realmente, irmão, você tem razão, é um desfile dessas aves do Criador. Aves belas, obrigado pelos comentários de vocês. Mais abaixo, nós temos pessoas que se inscreveram. Muito obrigado por estar se inscrevendo no nosso canal. Temos os comentários de Maria Campos. Maria, nós vamos responder, viu, os seus comentários aqui. Nós vamos falar sobre eles agora. E obrigado você que se inscreveu. Continue conosco, se quiser participar do nosso grupo no Telegram, no WhatsApp, deixa um recado aí para nós. Nosso número de celular está espalhado pelo canal afora. Mas vamos lá, as respostas. A Maria deixou bastante pergunta aqui, bastante comentário. Vamos responder. Voltando aqui para as perguntas e respostas, nós comentamos a respeito da Maria. Maria, obrigado, viu, por várias perguntas que você deixou. Na verdade, são comentários. Obrigado pelos seus comentários. São importantes para nós. Normalmente também são comentários de pessoas que estão conosco. São 120 jubileus. O que ela disse mais aí, Mariane? Nós estamos no último jubileu. Terminou o tempo. Vamos ainda entrar no ano 7000. Vivemos neste momento o cumprimento do livro de Sofonias. Veja os acontecimentos mundiais. Maria, respeito a sua jornada. Respeito ao seu conhecimento, a sua opinião. Mas aqui, no Grupo Sobrevivência, nós já tivemos essa ideia. Nós já pensamos dessa forma também. Em relação aos jubileus, nós... A Mariane, que é mais ligada à questão do calendário, ela bem pragmática nas observações dos useiros e dos cálculos. Nós fizemos já várias vezes. Nós temos uma... Até precisamos de retomar, né, Mariane? Mas nós fizemos uma cronologia de acordo com o livro de Enoque. Fizemos uma cronologia também de acordo com o jubileus. Nós fizemos uma cronologia de acordo com a escritura. E as cronologias não batem. Dão uma diferencinha pequena. Você lembra, Mariane, que nós fizemos? É. Porém, nós notamos que já passamos do centésimo vigésimo jubileu. Já entramos no sétimo milênio já há algum tempo. Certo? Alguns anos. Alguns anos. E aí dá pra você ir pesquisando. Nós vamos colocar aqui a diferença dos livros... Dos pergaminhos encontrados no Mar Morto. Por exemplo, a versão de jubileus de lá. E a versão etíope. E tem uma diferencinha, tá? Então você pode comparar uma com a outra. Se você não tiver, eu posso enviar pra você estudar o livro de jubileus na versão dos pergaminhos do Mar Morto encontrados lá. Tá certo? Porque também tem um detalhe nessa questão do milênio, de jubileus e tudo mais. É porque quando a gente vai fazer a matemática dos milênios, quando nós chegamos do ano seis mil ao ano sete mil, equivale não o sexto milênio, mas o sétimo. Ok? Então, a partir do milênio, da contagem dos seis mil ao sétimo mil, equivale ao sétimo milênio. É por isso que nós afirmamos que nós estamos dentro da contagem dos sete mil anos. A partir de seis mil e um, seis mil e dois, seis mil e três, daí pra frente já estamos dentro do sétimo milênio. Porém, ele não está concluído completo. Ele completará quando chegar o sete mil. Do sete mil pra frente já vai entrar o oitavo milênio. Exatamente. Em relação ao cumprimento, Maria, das profecias mundiais, nós passamos a ter a seguinte compreensão. Imagine que eu estou fazendo a resposta a você. Então, estou direcionando a você. É óbvio que vai servir pra outros essas curiosidades também. Porém, Maria, a resposta é direcionada pra você. E os livros, nenhuma dessas cartas, nenhum desses livros foram escritos pra nós. Assim como serve pra outros o comentário que nós estamos deixando aqui, e o que você deixou, o comentário foi deixado para nós. Então, outras pessoas podem se beneficiar. Mas levar esse condicionamento ao tempo da pessoa, isso, ao nosso ver, nós não podemos fazer dentro do contexto bíblico. Porque sempre que o Criador quis falar com alguém, ele direcionou um profeta, ele direcionou o povo certinho. Isso aqui você vai lá e fala pra esse povo. Então, essas profecias, esses acontecimentos mundiais que estão acontecendo no exato momento, não estão descritos na Escritura. Tá certo? Vamos para o próximo comentário. Você deixou aqui pra gente também os livros. Os livros que estavam ocultos, chamados Apócrifos, foram descobertos conforme as profecias de 2ª Esdras, ou Esdras capítulo 2, porque nós verificamos que não tem 2ª Esdras, né? Ao discute a palavra. É, exatamente. Nós, então, encontramos esse canal no YouTube. Parece ser um canal grande. Eu não avaliei, porque também não é do nosso feitil. Mas, enfim. E eu percebi que é feito um comentário sobre esse livro apócrifo. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Esse livro, 2ª Esdras, nós não conhecemos, tá? Eu prefiro não comentar algo que eu não conheço. Então, a gente vai fazer uma leitura, ver a fonte, né? Ver se bate com o contexto da Escritura, e os demais livros apócrifos também, se não destoa, né? Ali dos princípios. Tá legal? Mas, obrigado aí pelo comentário. Nós vamos dar uma olhadinha nesse 2ª Esdras. Você deixou outro comentário aqui, em outro vídeo. Você comentou... O meu nome está no nome do povo e no nome da cidade. E a Ruxua, que é o nome de Josué, é muito antigo. Que tal ver o livro de Isaías? Exatamente, Maria. É tão antigo que vem do Egito. Tá? Esse nome vem do Egito. Uma simples pesquisa histórica e arqueológica. Você vai ver que esses caracteres e essa forma de ler e de pronunciar o nome é egípcia, tá bom? E tanto é que você comenta aqui, olha. Os etíopes conservaram o livro de Hanor, os jubileus e outros originais. Exatamente. Então, quando você for ler na tradução etíope, eu tenho aqui uma tradução etíope, aqui do livro de jubileus, você vai perceber que o tradutor, ele possivelmente foi fiel ao máximo possível. Lembrando que todo tradutor coloca um pouco do seu conhecimento na tradução. Mas, enfim, dessa tradução aqui, há uma diferença para essa outra aqui. Essa outra aqui, que eu posso disponibilizar para você, ou você pode procurar na internet também, você vai encontrar, é uma tradução que está relacionada, por exemplo, aos pergaminhos encontrados no Mar Morto, tá? Em Curã. Em Curã. Agora, mais recente. Porém, essa tradução aqui é considerada mais antiga. Você consegue entender? Então, o achado é recente, porém, a tradução é mais antiga do que a etíope, tá? E a etíope é muito direcionada a luseiros observados pelos egípcios e pelos etíopes, tá? Tem uma diferencinha das duas traduções, tá bom? É interessante você dar uma estudada, você vai ver o quanto é interessante, o quanto é importante você ler na outra tradução. Então, essa questão do nome, que nós comentamos no vídeo, que você deixou também o seu comentário aqui, nós já ampliamos bem a orientação. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas você até comentou por que a nossa pesquisa é melhor e ela é mais confiável. Não é que a nossa pesquisa é melhor ou é mais confiável. Nós usamos de fontes históricas e arqueológicas, assim como as outras pessoas usam. Mas o que nós fizemos nesses três vídeos falando sobre o tetragrama, sobre o nome, sobre o judaísmo, nós fizemos para que as pessoas soubessem, além do que é apresentado, o que consta também nas entrelinhas a respeito desses nomes, tá? Então, nós achamos por bem aqui em casa não utilizar mais o tetragrama, em função de que há um risco muito grande, cerca de uma porcentagem assim absurda, de que esse nome já foi nas traduções, nos costumes e nas tradições, ele já foi mexido para lá e para cá. E como é uma coisa muito séria, nós preferimos manter um título ao utilizar o nome de outros deuses, como nós apresentamos aí, para se dirigir ao Criador, tá certo? Foi por isso que nós fizemos isso, tá bom? Você deixou um outro comentário aqui, ela comentou... O Eterno chamou nós para restaurar a verdade, só precisamos amar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram espalhadas por toda a terra. Acreditamos aqui que essas ovelhas já foram juntadas, já fora feito esse ajuntamento, para desfecho de profecia. Eu vou explicar para você no finalzinho, com a menorá, como que isso funciona, para você entender melhor, tá certo? Porque essa profecia não era para nós. Nós temos explicado nos vídeos aqui, há um cumprimento profético para o povo que foi destinado à profecia, tá bom? Eu vou explicar para você aqui com detalhes. O que mais ela comentou, Mariane? As escrituras revelam onde estão as dez tribos e as outras duas tribos também. Não seja ciumento. A circuncisão e outros costumes permaneceram até hoje em vários povos. A profecia mostra que agora é o tempo do Criador restaurar o seu povo. Isaías 40, verso 1 e 2. Maria, acontece que existe uma galera pregando na internet como identificar legítimos, vamos dizer assim, Yahu-di. Mas os padrões que eles utilizam para verificar são exatamente tradicionalismo judeu, tá? E para isso, para a gente verificar isso, a gente tem que entender muito sobre essa situação das tribos e essas outras duas. E na verdade, quando você abrir lá Isaías, né? Eu até deixei aberto aqui para a gente fazer a leitura. Então, em Isaías 40, verso 1 e 2, a Mariane vai fazer a leitura para nós. Consolai, ó consolai o meu povo, diz o vosso Criador. Falai ao coração de Jerusalém, bradai a ela, que já o seu guerrear é acabado, que sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro da mão do Criador por todos os seus pecados. Você vai notar ao ler Isaías 40, assim como a Escritura como um todo, que o Criador chama o profeta para direcionar a profecia para a cidade mencionada aqui, certo? Apesar de você encontrar teorias, tradicionalismo, mostrando sermos nós o Israel espalhado, a Jerusalém espalhada, o povo espalhado, você vai perceber que nós não somos. Mesmo que tenhamos algo consanguíneo, que lá nos nossos antepassados tenhamos no sangue esses antepassados aqui, mas eu, por exemplo, e a minha esposa, nós viemos de outros costumes, costumes cristãos, certo? Então, uma vez que nós colocamos o pé na estrada em direção ao Criador, nós acabamos nos tornando povo dele, mas não é esse povo, tá? A profecia, se você for estudar um pouquinho o Apocalipse e qualquer outro livro, outro livro, você vai perceber que nós somos colocados como outro povo e não como esse povo aqui mencionado, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui no seu comentário também, você deixou a seguinte orientação, olha só. Por terem abandonado o Criador e adorado e servido aos demônios, eles foram levados cativos, como escravos para o nosso Brasil e outros países. Deuteronômio, Devarim 28, última parte. Também tem o capítulo 30, onde o Eterno pela conversão, que o Eterno apela pela conversão e volta do povo. Este povo Iarudim, branco, foi chamado pelo Eterno no ano de 600 e pouco. Eles são brancos e foram instruídos pela tribo de Arrudá. É uma forma de ver, né? Nós não vemos aqui assim, tá bom? Nós acreditamos aqui, pela orientação deixada aqui em Deuteronômio, que a orientação foi dada para Moisés, para Moisés dizer para o povo. Certo? Tudo bem que aqui diz que futuramente haveria que o povo seria espalhado, mas olha, você precisa de entender, assim como os outros também, que a estrutura toda do santuário terrestre, assim como também o cumprimento profético descrito em Daniel a respeito desse povo e a respeito desse santuário era para aquela geração e não era para nós. É outra situação. Analise com cuidado, com carinho, para você ver que nós estamos vivendo momentos hoje onde não há profeta, onde a pregação é feita das profecias e não do concerto, justamente porque não se levantou nenhum profeta, apesar de alguns canais apresentarem a importância do concerto, de ver a lei do Criador, mas não é para nós. Inclusive, nós não sacrificamos cordeiros. Tá bom? Então, nós precisamos de entender isso de forma muito clara. Quando a gente para de ver, por exemplo, vídeos e a gente começa a fazer uma pesquisa ampla dentro do contexto da escritura e dos livros apócrifos, sem aprender com outros, nós conseguimos enxergar depois de um tempo a clareza do que é apresentado. E nós temos aconselhado isso aqui no canal. É lógico que nós colocamos conteúdos aqui com orientação espiritual, mas a gente sempre, na maioria dos vídeos, nós comentamos assim, olha, faça sua pesquisa pessoal. Tá certo? E agora, para finalizar o último comentário, a Mariane vai fazer a leitura. A primavera a ser observada só vale de Israel. O ano do Criador começa em Israel com o início da primavera. Exatamente, irmã Maria. Você fez uma observação correta e nós temos feito essa observação. Agora, eu vou te explicar por que nós temos feito essa observação. Porque nós não acreditamos que todo o termo profético utilizado de Gênesis e Apocalipse é para nós. Nós não acreditamos assim. Porque se nós acreditássemos o contrário, se nós acreditássemos que a Deuteronômio estaria cumprindo o 28 e o 30, estaria cumprindo ali com a gente, o que nós teríamos que fazer? Guardar as festividades ao pé da letra. E para guardar as festividades ao pé da letra, eu não poderia vivendo aqui no Brasil guardar a primavera de Israel. Porque se não iria chegar na primícias e eu não teria os primeiros frutos para oferecer ao Criador. E certamente eu teria também que imolar os cordeiros. É porque aqui no caso seria outono. Então, irmã, nós guardamos as festividades do Criador simbolicamente. Nós não guardamos ao pé da letra, como foi ordenado em Levíticos 23, em todo outro contexto a respeito das festividades do Criador. O livro de Jubileus, por exemplo, ele é muito claro quando ele diz assim que foi escrito nas tábuas celestes a memória que Noé fez. O memorial que ele ocasiou na cabeça de cada mês, na cabeça dos meses ali das estações. Entende? e também Abraão. Porém, irmã, nós acreditamos aqui, a família sobrevivência, nós temos colocado no canal, no grupo sobrevivência também, essa situação de contexto nós temos tentado explicar. Embora tenhamos nascido numa família cristã e morarmos num país com números maiores de cristão, de cristão, nós não de maneira nenhuma nós entendemos que somos parte de nenhuma das doze tribos. Talvez sejamos por parte sanguínea, parente distante, que não dá para saber isso agora. Mas como o judeu tem feito ou outras tribos tem feito, eles vêm pelos costumes e as tradições, nós não julgamos bem fazer assim. não é porque eu tenho costumes parecidos que eu sou considerado o Yahudi. Não, muito pelo contrário. Porque aquela nação, aquele povo que sai de Abraão, o povo da promessa, foi dado a eles um santuário, foi dado a ele toda uma liturgia de sacrifício de animais e de entrega de alimentos no tempo certo. chuva seródia, chuva temporã, chuva seródia. Dentro do calendário do Criador, invertido para o nosso continente aqui, certo? Invertido para nós, porque as nossas estações não batem com as de lá. Então, eu deixo bem claro aqui, inclusive, para aqueles que estiver nos vendo, que se você acredita que tem que seguir os termos proféticos da Escritura, como lá está, calculando de acordo com os acontecimentos atuais, tendo uma visão futurista de tudo que está ali, em relação às pregações, em relação a tudo, e você acredita que o calendário do Criador é usual, então, você precisa de guardar exatamente aqui, com a primavera aqui do Brasil, porque se você não fizer isso, na primícia, você não vai conseguir entregar o fruto correto no tempo certo, e nem cumprir as outras festividades também, em todo o contexto de uma forma geral, tá certo? Para quem mora no sítio, sabe o que eu estou falando, a fertilidade dos animais, as plantas, e tudo mais, tudo no tempo certo, é um calendário agrícola, o Criador deu o calendário dele para um povo agrícola, um povo que cuida de animais, que cuida de plantas, que planta, que colhe, tá certo? Então, eu sei que tem uma galera na internet, futurista, agora está cumprindo a profecia lá, tal, então, meu querido, para você que faz isso, você que vai ver o meu vídeo, ou que vai receber o meu vídeo, então você precisa de avaliar os seus conceitos, e você tem que começar a mostrar onde que vai cumprir o calendário do Criador também, porque eu não posso deixar nada para trás, certo? Onde que vai cumprir a restauração dele também, porque eu não posso deixar nada para trás, tá bom? E ele tem que, se formos olhar para uma visão futurista, o calendário do Criador tem que ser restaurado, se for aqui no Brasil, se eu me entendo como parte das doze tribos aqui, o calendário tem que ser restaurado aqui, restaurado e posto em vigência por um governo, ah, mas é o ungido que vai vir, que vai, é outra situação, nós já explicamos aqui no vídeo, mas você precisa de agregar os valores e não deixar nada de fora, tá certo? Criador abençoe você e sua casa, nós vamos ficando por aqui, obrigado por ter ficado conosco até agora no vídeo, deixe o seu gostei ou não gostei, mas enfim, comente alguma coisa, se você não é inscrito se inscreva, para que essa mensagem também, se você achou interessante, curte os vídeos, exatamente, pode chegar, possa chegar até outra pessoa, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com você, Criador abençoe você e sua casa, Criador abençoe. Criador abençoe. Criador abençoe.